Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Não sei nem por que eu falei isso, fazia tempo que eu não fazia, né? Muitas pessoas pedem para eu mudar o meu jeito de falar, né? Enfim, né? Bora começar esse vídeo? Se você é novo aqui no canal, bora ver que tem um monte de vídeo aqui falando sobre peso, sobre jejum intermitente, sobre jejum prolongado, sobre alimentação e sobre tudo nesse mundo aí que a gente faz de tudo, faz de tudo, né? Claro que a gente tenta fazer tudo o melhor para nós, para chegar num peso certo, num peso que a gente acha ideal, não é mesmo? Mas o vídeo de hoje refere-se aqui ao próximo desafio da semana. E muita gente pensa, nossa, Bruno, você é louca, você não tem medo de ficar com anemia? Você não tem medo de ficar com isso ou com aquilo por causa do jejum prolongado, né? Porque estamos vindo de um jejum de três dias, pausa, comidinha, jejum de três dias, pausa, final de semana, jejum de quatro dias, aí depois dessa última semana, jejum de cinco dias, então as pessoas me perguntam se eu tenho medo. Gente, se a gente fizer isso muito uma coisa atrás da outra, sim, pode dar, mas o que eu vou fazer essa semana? Como a gente fez cinco dias sem alimentação nenhuma, a minha alimentação foi agora, final de semana, essa próxima semana a gente vai incluir algumas alimentações, claro, pra gente poder pegar todos os nutrientes, não é mesmo? Que o nosso corpo esteja precisando. Então, esse próximo desafio é pras pessoas que querem fazer um jejum prolongado, mas ainda não estão prontas pra fazer um jejum muito prolongado. Então, o jejum dessa semana vai ser de 48 horas, mas o que a gente vai ter que fazer? Vai ser só o jejum de 48 horas? Mas não, na nossa alimentação a gente vai ter uma alimentação, e essa alimentação vai ter que ser saudável. Então, se você estiver aqui comigo e quiser seguir nesse desafio, não adianta fazer 48 horas, comer o mundo, mais 48 horas, comer besteira, mais 40 horas e isso, aquilo. Não, é 48 horas e uma refeição saudável. 48 horas e uma refeição saudável. O que seria só uma refeição saudável, Bruna? Seria proteínas, o que se inclui em proteínas? Todo tipo de carne, ovos, entenderam pessoas? E nos legumes e verduras? Todos que vocês quiserem. Tá? Vamos tentar fazer uma alimentação balanceada. Proteínas, legumes e verduras, pro nosso corpo pegar todos os nutrientes, tá? Não precisa ser pequeno ou muito grande. Comam assim que vocês se sentirem saciados. Beleza, entrem em jejum de novo. Então, sendo assim, hoje começa o meu jejum. O meu jejum, Bruna, não sei mais ou menos que hora que vai ser. Se vai ser às 8 da noite, se vai ser às 9, se vai ser às 7. Mas vai começar hoje o meu jejum. Então, quando que eu vou voltar a comer? Na terça-feira. Mas, Bruna, vai dar 48 horas? Então, gente, só nesse tanto que não vai dar. Vai dar um pouquinho menos. Vai dar umas 40 horas. Por quê? Porque eu não vou comer daí na terça-feira de noite, né, gente? Eu vou comer no almoço pra depois dar certinho todos os almoços. Então, vai ser assim, ó. Quais são os dias de refeição? Terça, quinta e depois no sábado. Não é mesmo? Então, a gente vai começar a partir de hoje. Na terça-feira eu venho. Mostro também. Eu vou vir todos os dias, né? Eu vou gravar alguns vídeos pra vocês. Mas a terça-feira vai ser o dia de alimentação. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer na hora do almoço. Então, eu vou poder comprar meus legumes, minhas verduras, que não vai estragar, porque eu vou utilizá-los. E depois, 48 horas, dia 1, na quinta eu volto na hora do almoço e conto pra vocês. Não vai ter nada, viu, gente? Não vai ter frutinhas, não vai ter nada na minha alimentação. Aí, se vocês quiserem seguir igual a mim, não tem nada. Só se vocês quiserem fazer do jeito de vocês. Por quê? Pra gente pegar os nutrientes dos legumes e das verduras. Vamos se saciar só com isso. Proteínas, legumes e verduras, tá? E não vai ter nada doce. Ou seja, a gente come e depois fecha de novo. Beleza? Vocês entenderam? Então, quem tá comigo, coloca aqui embaixo. Quem vai fazer esse próximo jejum. Então, eu não sou louca, viu, pessoas? Eu não vou de novo fazer 5 dias de jejum. Não, porque agora a gente já fez. Então, bora. Agora que a gente já fez 5 dias, agora bora se alimentar de novo. Quando a gente tiver bem se alimentar, a gente pensa num jejum prolongado de novo pra quem quiser fazer. Mas esse jejum é mais pras pessoas que querem tentar um prolongadinho menor. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou deixar aqui pra vocês o look de hoje. Beleza? Próximo... Próximo take é o meu look de hoje. Hoje tá frio aqui em Limeira, gente. Pra quem não conhece, eu sou daqui de Limeira. E eu tenho 1,68m. Pra quem me pergunta, Bruna, qual sua altura? Eu tenho 1,68m de altura. Tá, pessoas? Se vocês entenderam o desafio, tá? É, 48 horas de jejum praticamente e 1 refeição no dia. As dias de refeições vai ser terça, quinta e sábado. Sábado eu venho aqui e mostro o meu peso de novo pra vocês. Tomara Deus que mesmo a gente comendo, a gente consiga baixar o peso aí. Certo? Então é isso. Tamo junto e bora lá lutar. Por quê? Porque desistir jamais. A gente não pode desistir, porque senão a gente não vai chegar nunca lá. Entendeu? Pra gente chegar lá onde a gente quer, a gente tem que lutar, não é mesmo? Então a gente não pode desistir. Você não vai desistir, tá bom? E fica aqui comigo também, você. Que não vai fazer, vocês que fazem RA, vocês que fazem low carb. Todos somos um só nessa caminhada. Entendeu, gente? Então, tamo junto. É isso. Respeito sempre. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.